Olha a tabacula, solta o cabelo, então eu vou ir pra dormir, viu? Já soltei, porque... Já soltei, porque... Ai, ai, viu? História, nossas histórias, dia de luta, dia de gamba Tão natural quanto comer farinha Que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar seus dias Só gaste mesmo energia pra tomar uma caixada Olha, fica comigo, então Aquele copo é de Gabriel E sacou uma balcânea Que bom pra calumar Ele disse pra você me respeitava Tchau